10 razões para assistir The Glory Song Yi-Kyu em um tipo diferente de papel Song Yi-Kyu retratou a personagem Mundong-El de uma maneira que reflete sua sede de vingança através de sua aparência aparentemente sem emoção, enquanto também mostra a intensa paixão e raiva por baixo da superfície. Elenco perfeito Jung Ji-Soy Shin e Eu, que interpretaram as versões mais jovens dos personagens principais, conseguiram se assemelhar convincentemente a seus equivalentes mais velhos, Song Yi-Kyu e Kim Ji-Yong, em pequenos nuances e maneirismos. Aborada temas da vida real The Glory aborda temas pesados como violência extrema na escola. O drama serve como uma voz para jogar luz no fato de que há casos em que as vítimas não recebem a justiça que merecem. Química entre Lee Doo-Yoon e Song Yi-Kyu The Glory não é um drama romântico, mas os dois protagonistas tiveram sua própria química de Bonnie e Clyde em desenvolvimento. É sutil, mas também faz com que o público saiba como o relacionamento deles irá crescer. Personagem de Jung Yi-Han Kang-Yoon-Nan é uma espiã que ajuda a personagem principal, Moon Dong-Yoo, nos bastidores. Apesar de sua difícil história, sua personagem é divertida e traz calor ao drama. Personagens peculiares O programa se concentra em cada um dos cinco valentões individualmente. Essa abordagem dá a cada personagem quase igual tempo de tela e permite que o público entenda suas personalidades distintas. Kim Yo-Sou e A-Jiu-Ho Kim Yo-Sou é conhecida por séries como Goblin, The Ears, Secret Garden, etc. O gênero romance é sua marca registrada, no entanto, ela faz com que o programa não interrompa as intenções originais. Reviravolta é interessante na trama A reviravolta na trama não teve uma grande revelação, mas, mesmo assim, teve muito impacto. Foi mostrada de forma tão natural e fez muito sentido. Personagens secundários imprevisíveis Semelhante ao jogo de Go ou Baduk, há várias possibilidades de como a caçada pode se desenrolar. É possível determinar com precisão quais indivíduos se tornaram parte da facção de Mundum Eu? Link com a vida real Qualquer pessoa que tenha sido vítima de bullying sabe a raiva e a frustração ao lidar com as provocações desagradáveis. Isso leva a um grande pedágio na saúde mental de alguém, claramente retratado na série.